Alexandre XRE300, você está a bordo de uma VESSE 650 Tourer Barreiros Mais um vídeo do nosso passeio Aqui é um posto da Polícia Rodoviária Lá vai o guarda, eita o cara, o guarda parou o reboque ali Eu acho que, vocês que entendem aí, é obrigatório um veículo desse reboque Toda vez que o Parará passar num posto policial rodoviário parar Ou só se o guarda pedir para ele parar Show de bola, meu velho, revisão O cor do sol aqui deve ser top, viu? Praia do Porto E aí E aí E aí E aí E aí É nesse posto aí que eu parei para limpar a lente da câmera E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O pessoal desvia pela direita para não pegar mais lombada. Vamos experimentar. Isso é uma barbeiragem, né? Aquilo ali é feito para o retorno. Aqui que o trânsito está de boa, está de boa. Mas se o trânsito estivesse intenso, aí seria errado fazer isso. Muito errado. O trânsito está de boa. É uma barba de saltinho. O trânsito está de boa. 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 Eu não gosto de estar atrapalhando ninguém. Aqui mesmo, sou o último da fila. Aqui atrás não tem ninguém. Só minha esposa aqui na garupa. O trânsito está de boa. E o trânsito está de boa. E o painel volta a cravar 24 km com litro de gasolina. na média acumulada. Se for descontar aí os momentos que paramos, né? Tentando devagar ali dentro dos locais que paramos. Essa média aumentava aí um pouquinho, viu? Eu ia chegar tranquilamente aí nos 25 km. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apesar do Fiat Uno estar segurando lá na frente, mas até que a velocidade aqui está boa. 70, está mantendo ali um ritmo de 70. Poderia manter 80 tranquilamente, mas 70 está bom. A pista aqui é bem sinuosa. Vou fechar o vídeo aqui e o próximo já é ali na reserva de Saltinho. Beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, ajuda a gente. Fui. Deixa o joinha. Fui.